Armelindo Dentista Meu nome é Armelindo Caetano de Souza, Armelindo Dentista. Isso aí representa a tradição da cultura, que a gente tem isso aí na família toda. Então tá no sangue da gente. Começou com um carro só do meu irmão. A gente ia lá pé todo ano pra Andréxé. Agora há três anos a gente começou a vir com os carros. Era um carro, agora nós já estamos com três. Esse aqui é o meu, o outro do Couto, que tá vindo aqui atrás. E do Edvardo, meu irmão, que tá lá nas peróbas esperando, sabe? O destino é qual? É Andréxé. Vocês vão daqui, ainda gastam quanto tempo? Três dias. Nós vamos fazer um pouso lá nas pontes, lá na fazenda do Jorge, lá no Zé Roxo. E depois fazer outro pouso lá, já chegando em Barreira dos Viados. Isso é de sexta pra sábado, né? É lá no Zé Fueiro, na fazenda do Hélio, um paulista, sabe? Amigo nosso. Como já tradição, a fé. É, mas fé também, né? E quando a gente era criança, ajudava muito os pais da gente. Eu já ajudei a tombar muito carro com lenha, com cana, com tudo. Transportava tudo, né? Feijão, né? Emílio. O que precisasse era um carro de banho do transporte. Agora mudou tudo, né? Boa viagem, doutor. É, mas infelizmente a gente não... É a evolução, né? O progresso, né? Pelo menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.